Aqui eu descobri que posso me tornar uma pesquisadora E tenho a chance de levar o que aprendo em sala de aula Para a minha comunidade Descobri que posso somar tecnologia E cuidado com o meio ambiente Respeitando as diferenças E fazendo do trabalho equipe uma chance para novas descobertas E tudo que acontece E isso, muito mais eu descobri Cortou, vamos passar para a próxima cena agora? Tchau, tchau! 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí E aí Professor E aí 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 Boa noite E aí 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 Maria Pocay, filho de Isabel Cristine Macri e Vandoir Luiz Vilnert, natural de Mato Leitão. Na condição de reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, surrogandense e nos termos da legislação vigente, para que passem a gozar direitos e prerrogativas inerentes ao título que ora lês ortórgão. Para que sejam conscientes de seus deveres, conforme os princípios da ética, da justiça e da solidariedade para com a pátria e com a humanidade, é com muita honra que confiro-lhe o grau de bacharel em ciência da computação. Parabéns. Obrigado. Vitor Augusto Zunho, filho de Maria Nelcido Santos Garcia e Ronaldo Zunho, natural de Passo Fundo. Confiro-lhe o grau de bacharel em ciência da computação. Parabéns, Vitor. Vinícius Rafael Schneider, filho de Lorena Maria Schneider e Mário Schneider, natural de Boa Vista do Buricá. Confiro-lhe o grau de bacharel em ciência da computação. Parabéns, Vinícius. Neste momento, chamamos o professor Alexander Furtado Carneiro para encerrar a ata. Concluídos os trabalhos de habilitação dos acadêmicos mencionados, conforme preceituam as leis da república, o estatuto e o regimento interno deste instituto, e para que produzam os efeitos legais, lavrou-se o presente termo de colação de grau, que vai assinado pelo diretor-geral do campo de Passo Fundo, professor Lucas Vanini, e pela coordenadora de registros acadêmicos, senhora Sibeli Barea. Concedemos a palavra agora ao bacharel em ciência da computação, Marvin William Marie Okai, orador da turma, para que faça o seu pronunciamento. Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer pelo privilégio de ser o orador dessa turma, e em nome dos formandos, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, e todos aqueles que se disponibilizaram para participar dessa ocasião tão especial para a gente. Hoje concluímos mais uma etapa de nossas vidas, e esta, sem dúvidas, é apenas uma de tantas histórias que estão por vir. Ao longo de quatro anos, na faculdade convivemos com muitas pessoas, professores e colegas vieram e se foram, e deles levamos apenas as boas lembranças conosco. Hoje também é um dia de despedidas. Desculpa aí, pessoal. Que isso, Mário, vamos lá. Mano, vocês conseguem? Não, desculpa aí. Bom, certo educador afirmou que educar-se é impregnar de sentido cada momento da vida e cada cotidiano, e o que poderia ser o nosso if, se não o conjunto desses momentos. E é engraçado, como durante esses anos, nós contávamos os dias para chegar às férias. Mas essa vez vai ser um pouco diferente. Quando vamos pedir para as férias, nós tivemos uma epifania. Não haverá férias. Não haverá remadrícula. Não haverá aquele frio na barriga de começarmos o semestre novo. Pois para serem férias, seria necessária uma data para voltar. E dessa vez, não voltaremos. Esperamos concluir a faculdade durante tanto tempo, que agora, no fim, vemos quantas saudades ela nos trará. Sentiremos saudades das risadas, das brincadeiras, e até mesmo dos trabalhos em grupo, que, por sinal, só servem para dar briga. E mesmo que esse último nem tanto, sentiremos saudades do local, da biblioteca, que era o nosso local de rabiscar o quadro, quando tínhamos aula com o professor Lucas, e sem dúvida, da nossa cantina. Passamos muito tempo aprendendo. E aprendemos, é claro. Aprendemos a codificar, e a entender que um erro que levamos horas para arrumar era apenas uma vírgula. Aprendemos com o professor José, que um mais um na computação não é dois, e sim onze. Opa! Quis dizer um e um. Ou não? Será que foi isso mesmo? Bem, talvez o que sabemos é que o aprendizado nunca termina, pois o conhecimento é a única coisa que levaremos para sempre conosco. E, por fim, não gostaríamos de dizer um apenas obrigado. É muito simples. A gratidão que sentimos não poderia ser traduzida em apenas uma palavra. Nós somos gratos a todos que estão, e aqueles que passaram por nossa vida. Pais, professores, colegas, sem você nada disso seria possível. Mas como faltam palavras para expressar, esse sentimento ensaiou com muito obrigado, ou não? Melhor, muito obrigado por tudo que fizeram, e um grande abraço. Parabéns, Marvin, pelo teu belo discurso e emoção, e obrigada. Vamos seguir, então. Passamos a palavra ao paraninfo da turma, professor Hélder Francisco Fontana Bernard, para o seu pronunciamento. Bom, gostaria, primeiramente, de desejar uma boa noite a toda a comunidade do IFSU Campos Faço Fundo, agradecendo a audiência, todos nessa noite, né? Marvin, obrigado pelas tuas palavras aí, a tua emoção aí descontagiou, né? Bacana esse nosso momento aqui, né? Nossa formatura pequena hoje, à distância, mas bastante carregada aí de sentimentos, de alegria e emoções, tá? Prazer estar aqui. Cumprimento, então, o magnífico reitor, professor Flávio Luiz Barbosa Nunes, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa, já nominados pelo protocolo. Também saúdo, de forma especial, os queridos afiliados, agora bachareis em ciência da computação, Marvin, Victor e Vinícius. Pois é, gurizada, enfim, chegou o tão esperado dia da formatura. Aquele objetivo difícil, que por vezes parecia impossível, foi vencido. E o momento agora de comemoração, de aproveitar cada instante com muita alegria. Digo aos que nos assistem que têm à minha frente pessoas maduras, íntegras e que talvez vocês não façam ideia de quantas batalhas foram lutadas para estarem aqui carregando a vitória simbolizada nesse diploma. Encararam um curso de dificuldade elevada, onde um simples ponto e vírgula pode ser um tormento ao estudante, onde tiveram que aprender que um sistema operacional é muito mais do que uma meia dúzia de janelas, que fazer um programinha qualquer toma horas para se ter um resultado cheio de bugs, que um mero site é, na verdade, um sistema completo, que para fazê-lo é preciso saber de redes de computadores, programação, banco de dados, design e assim por diante, e até mesmo ter noções de psicologia para se fazer algo profissional. Enfrentaram o C++, Java, Python, JavaScript, máquina de Turing, complexidade, algoritmo de estrutura de dados, matemática. Coisas como SOCTS, threads, PMI, BOC, UML, HTML, XML, XHTML, WSDL, APIs, IA, integrais, derivadas e matrizes e assim por diante. Ufa, quanta coisa. E depois ainda vem o TCC. Meu Deus, o TCC. Colocar em prática quatro anos de estudo para encarar uma banca exigente. Não bastasse ainda as dificuldades do dia a dia de cada um, ainda tivemos que enfrentar este período, que talvez seja o mais duro dos nossos dias, onde tivemos que nos afastar e descobrir formas novas de estudarmos e levarmos à vida. Sim, meus caros, vocês venceram tudo isso. Estar aqui hoje é muito mais do que o encerramento de um curso, é celebrar uma caminhada vitoriosa por um caminho de aprendizados e evoluções. Foi muito gratificante acompanhá-los durante esse tempo e perceber o quanto vocês amadureceram, como foram se tornando não só bons profissionais, mas também sujeitos melhores e seguros de si. Ver cada um construir a sua história e deixar a sua marca. Da vossa turma, saibam que ficam marcas muito significativas para todos nós. Vocês foram a nossa primeira turma da ciência da computação. Aqueles que deram um voto de confiança à instituição e as pessoas que dela fazem parte. Foram pioneiros e parceiros de projetos, oficinas, monitorias, trabalhos de extensão, ensino e pesquisa. Agiram sempre com generosidade, competência e parceria. Muito do crescimento que tivemos enquanto grupo de colegiado se deve às contribuições não só de vocês formandos, mas de toda a vossa turma. Aliás, saibam que vocês formandos representam hoje todos os nossos colegas e são motivo de orgulho ao conseguirem a façanha de concluírem um curso tão exigente no prazo mínimo estimado. Parabéns! Por isso que só temos a agradecer tudo o que vivemos e aprendemos com vocês. Falando em gratidão, aproveito para dizer que ser vosso paraninfo é certamente o melhor presente que poderia receber enquanto professor. Muito obrigado pelo vosso carinho e pelo reconhecimento que esse convite expressa. É uma honra sem tamanho entre tantos colegas professores excepcionais ter sido escolhido para apadrinhá-los. Falam também em nome dos colegas homenageados, João, José e Lucas. Bom, agora vocês estão formados. No entanto, engana-se quem pensa que a caminhada de formação encerra sem o diploma, mas também engana-se quem desdenha o valor de uma graduação. Há experiências que indicam que passar por uma graduação aumenta as chances de sucesso profissional e, de forma geral, contribui para uma melhora da qualidade de vida, pois abre um leque de possibilidades de sucesso. Tenho plena convicção em dizer que vocês aqui tiveram uma formação sólida, séria e honesta. Um processo conduzido por pessoas que naturalmente cometem erros, mas que procuram fazer o melhor que podem, sempre preocupados em proporcionar uma experiência de formação e conhecimento que possa lhes dar a segurança necessária para enfrentar os desafios que estão por vir. Hoje, vocês são filhos do IFSUL, uma instituição pública de valor imensurável à comunidade, que procura entregar uma educação sólida e qualificada para a nossa comunidade. Tenho certeza que isso torna a vossa conquista ainda mais diferenciada. É sabido, meus afiliados, principalmente na nossa área da informática, de TI, que a atualização deve ser constante e que é preciso sempre estar atento e em constante aprendizado. Em TI, é importantíssimo se ter uma formação sólida, mas essa história de for profissional formado não existe. Assim, o profissional preparado para aprender coisas novas e o que não está preparado. Aguardem para sentirem uma certa insegurança e desconforto permanentes diante das eternas mudanças que vos esperam. Lembre-se que no oceano do conhecimento há várias ilhas que desconhecemos e, quando descobrimos alguma delas, ao olharmos para suas bordas, sentimos-nos como se nada soubéssemos, como se fôssemos náufragos. Sempre que sentirem assim diante do desconhecido, encarem como uma oportunidade de evolução. Olhem para trás e vejam o quanto aprenderam e já evoluíram e quantas batalhas foram vencidas ao longo da vossa caminhada. Acima de tudo, acreditem na vossa força e riqueza pessoal. Tenham fé e coragem para buscar o melhor que vocês possam fazer em tudo o que fizerem. Sintam-se sempre capazes. Em tudo o que fizerem, procurem ser bons e justos. Precisamos de gente com caráter e coragem para remar contra a maré quando é necessário. Gente que ouse fazer o certo. Pessoas que tenham a capacidade de pensar e agir com humildade, mas por conta própria, com personalidade. Vivemos em tempos estranhos, em que ideologias e narrativas tentam tomar para si a compreensão do mundo e nos forçam a ter um posicionamento absoluto. Ideias e concepções são importantes, mas para fins de debate e na construção da sociedade. Mas a realidade é muito mais complexa, diversa e fluida do que qualquer tentativa de representação dela mesma. Posicionar-se, ter convicções é importante, mas é fundamental o respeito às diferenças e principalmente a humildade no exercício da capacidade de escuta e permanente reavaliação da realidade. Não precisamos ser escravos das nossas convicções. Quando tomamos conhecimento de que na nossa condição humana a verdade é sempre uma busca, isso nos traz uma liberdade para levar a vida com leveza e alegria. Por mais que aprendamos, envelheçamos, seramos sempre crianças. Estaremos sempre suscetíveis a erros e acertos e sempre abertos para os encantamentos que a vida nos oferece. Nós esperamos que aquilo que vocês vivenciaram aqui contribua da melhor forma possível nessa caminhada e estaremos sempre de braços abertos para recebê-los de volta. Viu, Marvin? Não precisa morrer de saudades, tá? A gente está aqui sempre que vocês precisarem, seja para um novo curso, seja para uma conversa, para tomar um café quando o campus estiver aberto ou então um meeting enquanto não estiver aberto. Vocês são sempre bem-vindos. Desejo a cada um de vocês o melhor que a vida possa lhes dar. Alegrias, sucessos, realizações, vitórias, aprendizados e principalmente que vocês possam sempre dar-se o direito de buscar a vossa felicidade e daqueles que vos cercam, sentindo-se livres para fazer da vossa existência o melhor que puder. Tenho certeza que bons frutos lhe esperarão. Parabéns pela merecida conquista, comemorem como vencedores que são e tenham muito sucesso. Muito obrigado. 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 Passamos a palavra ao professor Lucas Vanini, diretor-geral do Campus Passo Fundo e homenageado da turma para o seu pronunciamento. Magnífico reitor, professor Flávio Luiz Brabosa Nunes, sempre presente nas formaturas, ilustres professores, técnicos administrativos do ITSU Campus Passo Fundo, empresário professor Hélder, coordenador do curso e paramilho, empresários colegas homenageados, José e João, e saúdo também aos demais professores da ciência da computação que certamente estão nas suas casas assistindo via YouTube, empresário professor Alex, hoje representante do DPEX, empresário Luciano, fazendo a nossa transmissão aqui, empresário Ana, familiares dos convidados, formandos, e por fim, queridos formandos, Marvin, Victor e Vinícius. Fica difícil falar alguma coisa depois do Marvin e do Hélder, com esses discursos que eles vieram, a gente tinha combinado que o Marvin ia fazer todo mundo chorar, eu segurei aqui, segurei, mas segurei bastante Marvin, então cumpriu com o combinado. eu estou fazendo o meu discurso como diretor, mas também sou homenageado dessa turma, que não são meus alunos, são meus amigos, vocês são meus amigos, assim como os outros que frequentaram as aulas de cálculo 2, depois de probabilidade estatística, na biblioteca, preenchendo os quadros lá com dúvidas, que o Marvin muito bem lembrou, que saudade, que saudade. A gente reclamava, muitas vezes a gente reclamava de estar no campus, e agora só o que eu ouço é, que saudade do campus, o Marvin foi muito feliz, o Marvin foi muito feliz, ele resumiu, que saudade do campus. Meus queridos Vinícius, Vítor e Marvin, é uma grande noite, é uma grande noite para todos nós. Com enorme satisfação e alegria, estamos aqui para fazer essa cerimônia das suas formaturas, que particularmente eu considero, eu considero muito importante, eu acho que é um momento muito importante para vocês, para as famílias, para os professores, para todos nós, para os técnicos administrativos, é um momento que marca, que coroa, que premia as trajetórias de vocês, nos últimos anos. E vocês são a nossa primeira turma de formandos da ciência da computação. O quadro de vocês vai representar o primeiro quadro de formandos das nossas turmas, que virão da ciência da computação. Então é uma noite muito especial para todos nós, e o Leandro falou muito bem, a gente tem que agradecer a vocês. E eu particularmente agradeço por ter convivido com vocês, por ter conhecido seres humanos, iguais aos que eu conheci na turma de vocês. Estou sendo muito sincero aqui, falo em nome dos três, mas falo em toda a turma, que vão eles formar, enfim, que vocês sabem de quem eu estou me referindo. Então, muito obrigado, muito obrigado por proporcionar esse momento, e muito obrigado por proporcionar esse momento de emoção. E certamente os familiares de vocês estão sentindo também. Quero destacar a oportunidade oferecida por vocês por meio do ensino público e o ensino de qualidade que vocês tiveram no IFSUL. Tenho que destacar isso. Vocês fazem parte de um grupo seleto de 18% de jovens que tem a idade de vocês. Eu sei a idade de vocês porque eu fiz uma pesquisa estatística com a turma de vocês. Então, vocês estão entre os 18 e os 24. Vocês fazem parte de um grupo de 18% apenas. Então, sim, vocês são conhecedores. Mas digo que talvez muitos de vocês não estariam concluindo o curso de ciência da computação se não existisse o IFSUL e se não existisse o campus passfundo. Talvez muitos de vocês não teriam condições para partir para uma privada. Então, peço a vocês, com humildade, peço a vocês. O que a gente está vendo hoje na atualidade, estamos vivenciando cortes orçamentários, constantes ameaças de redução de ofertas de cursos de instituições federais. Então, peço a vocês que lutem junto conosco, que lutem, que a gente se una para defender sempre a nossa educação pública, para defender sempre o nosso campus. E olha o que o nosso campus está fazendo hoje à noite. Olha o que o nosso campus fez sábado passado. Olha o que o nosso campus fez sábado retrasado. Eu falo sempre em coisas boas. Vocês me conhecem, sabem que eu costumo priorizar as coisas boas, falar das coisas boas. Nós tivemos três formaturas nos últimos três finais de semana ofertadas, oferecidas, concluídas pelo campus passfundo. Que bom. Em meio a uma pandemia, em meio a um caos, a gente teve três formaturas. Vocês vão comemorar com os familiares de vocês depois. Tem que comemorar mesmo. Vocês venceram. Vocês venceram não somente um curso difícil, como é o WB falou. Vocês venceram na pandemia também. Superaram. Tiveram que se reinventar, assim como os professores. É claro, muitas vezes acontecem coisas que a gente planeja, mas não dá certo. Eu sou professor, a gente teve que se remodelar. Às vezes não dá certo o que a gente... A nova metodologia. Então tem que ir para o outro lado. É difícil. É difícil para vocês? É. É difícil para os professores? É também. Mas quem esperava que a gente passasse por isso? Quem esperava? Ninguém esperava. Então, como o Helder falou, perfeito. Erros acontecem? Sim, acontece. Sim, acontece. A gente tem que pedir desculpa? Tem. Às vezes tem que pedir desculpa, porque a gente planeja, mas não dá certo. A gente planeja uma aula de calma 2, remotamente, e não dá certo. A gente tem que partir para o outro caminho, porque não deu certo aquela aula. Mas isso acontece? Acontece. Mas sempre é tempo de pedir desculpa e de tomar um novo rumo. Então, o que eu peço, a luta pela educação pública de qualidade é uma obrigação de todos os nossos cidadãos. considero que a educação é um dos setores mais importantes, se não o mais importante, para o desenvolvimento de um país, de uma nação. Então, a nação vai crescer conforme a educação que o país tem. Então, eu peço humildemente para vocês que lutemos juntos, por a nossa educação pública, uma educação que inclua a todas e todos, assim como o Iaúl e o Sul. Para finalizar, então, é difícil falar que essa turma é muito especial, porque todas as turmas são especiais, todas têm as suas particularidades, as suas especificidades, mas hoje eu posso dizer que eu me referi para a turma de vocês, é uma turma muito especial que marcou, vocês marcaram, vocês deixaram as marcas de vocês, como o Lader falou, como alunos, sim, mas como seres humanos também. Como seres humanos também. Os professores homenageados aqui, juntamente comigo e os professores que estão em casa, assistindo pelo YouTube, certamente vão concordar comigo que a turma de vocês é uma turma de seres humanos fantásticos. Então, a emoção do Marvin demonstra isso. E que bom, Marvin, que bom, que bom que aconteceu isso. Que bom. Tu encheu os professores de orgulho, tu encheu os técnicos administrativos de orgulho, tu encheu todo mundo de orgulho hoje. Vocês são os caras hoje. Estou dizendo que está aberto que eu conheço vocês. Então, vocês venceram, venceram uma pandemia, venceram um ensino remoto, passaram do presencial para o remoto, e vocês arrasaram porque estão aqui recebendo essa formatura, recebendo essa marca na trajetória de vocês. Gostaria de pedir, assim, Marvin, que vocês não se separem disso. Não acabou. Não acabou. Vocês vão voltar. Vocês vão voltar para fazer um mestrado, vocês vão voltar para fazer outro curso, vocês vão voltar para dar aula, vocês vão voltar. Tenho certeza absoluta que muitos de vocês vão voltar. Porque vocês gostam de ir lá. Vocês gostam. Nós, professores, gostamos. Nós estamos sentindo falta? Sim. Nós gostamos. E eu sei que vocês gostam de ir lá também. Então, vocês vão voltar, Marvin. Tenho certeza absoluta que eu vou ver vocês lá no campus. Então, a gente está reunido hoje, remotamente. Que bom que tem esse momento remoto. Ah, não é o ideal. O melhor seria o presencial. Claro. Mas não temos como fazer isso. Mas não deixa de ser um momento emocionante, assim como foi a formatura da engenharia civil, da engenharia mecânica. É um momento especial? É. Então, meus queridos formandos, Vitor, Vinícius e Marvin, contem sempre com os professores de vocês, que são amigos de vocês. Contem sempre com os técnicos administrativos do campus. Contem sempre com a direção do campus. O campus estará sempre de portas abertas quando passar a pandemia, né? Para deixar bem claro para o nosso reitor aqui, senão o reitor não vai puxar a orelha. Então, o campus vai estar sempre de portas abertas, esperando que vocês... O último pedido, o último desejo que eu faço para vocês é que vocês continuem, que vocês continuem se atualizando, estudando e, sobretudo, sobretudo, que vocês sejam felizes. Sejam felizes em suas vidas. Esse é o nosso desejo. É o desejo, tenho certeza, que é o desejo de todos os professores de vocês. Um grande abraço. Um grande abraço mesmo. Aproveitem a noite, curtem bastante e sejam felizes. E contem conosco. Valeu. Obrigado, gente. Temos a honra de passar a palavra ao professor Flávio Luiz Barbosa Nunes, magnífico reitor do IFSUL, para que faça seu pronunciamento e encerramento dessa sessão. Então, mais uma vez, uma boa noite a todas e a todos. Deixar a nossa saudação especial aí para o Lucas, diretor-geral do Campo Espaço Fundo. A nossa saudação ao Alexander, ao Helder, à Alana, ao Luciano, ao José, ao João Mário, aos nossos colegas, né, do Campo Espaço Fundo. Bom estar aqui com vocês. Deixar a nossa saudação aos familiares e amigos dos nossos formandos que nos assistem agora pela transmissão aí do canal do YouTube. E é uma saudação especial, né, para os nossos formandos, né, o Marvin, o Vinícius e o Victor. Hoje dá para falar o nome de todo mundo, assim, não é do usual, não, mas hoje a gente consegue dar uma... uma... não, um olhar, né, para cada um de vocês aí, caros formandos. Eu gosto muito de estar participando das formaturas, né, dos nossos 14 campos do IFSUL. Hoje, então, minha centésima quinta formatura que presido como reitor. E gosto muito de fazer e faço muito esforço. E se não tivéssemos essa pandemia, muito possivelmente eu estaria hoje presencialmente aí em Passo Fundo junto com vocês. faço muito esforço para participar dessas formaturas por dois grandes motivos. O primeiro é que para vocês formandos esse é um momento especial. Esse é um momento que coroa todo um trabalho, toda uma dedicação, todo um empenho, todo um esforço que vocês realizaram, como também o Marvin falou, para estarem aqui. Foram anos dedicação para isso. E esse esforço e esse momento tão especial merece a presença não só do gestor maior da sua instituição, como a presença mesmo virtual, nesse momento dos seus familiares, dos seus amigos, a presença de cada um, de cada uma, para que aqui possam prestar sua homenagem para vocês por essa conquista que vocês realizaram. O segundo motivo é que para nós, servidores públicos da área da educação, esse é um momento em que oficialmente devolvemos à sociedade pessoas melhor preparadas com conhecimentos técnicos, científicos, de cidadania, de com mais humanismo para poder transformar essa sociedade também, poder melhorar essa sociedade também. Então, para nós, profissionais públicos da área da educação, esse é um momento de dever, de sentimento de dever cumprido. Esses são os dois motivos que me movem, então, estar presente ao máximo de formatores possíveis. Caros formandos, passamos por uma pandemia desde março do ano passado, que tem trazido tantas perdas de vidas, tantos sofrimentos, e aqui fica a nossa reverência pelas mais de 540 mil vidas perdidas para esse vírus, só de brasileiras e brasileiras falando. Fica a nossa solidariedade para todas e todos que, de alguma forma, sofreram direto indiretamente para esse vírus. E assim tem sido na nossa instituição também. A COVID-19 não vai passar sem deixar as suas marcas em cada um, em cada uma. E a própria instituição teve que se reinventar, como também falaram o Lucas e o Helder, no sentido de podermos nos adequar a essa nova condição que vivemos. E aqui fica, mais uma vez, o nosso agradecimento para vocês, formandos, e para os nossos colegas do Campo Espaço Fundo, por todo o empenho para se adequar a essa nova realidade das atividades remotas, as nossas APNPs, atividades pedagógicas não presenciais, para que vocês pudessem seguir adiante e hoje estar, então, concluindo o seu curso de ciência em computação. Então, fica a nossa, o nosso agradecimento para todas e todos. Caros formandos, a educação é transformadora de vidas. e parafraseando o nosso mestre Paulo Freire, podemos dizer que com a transformação de vida de cada um, vocês poderão a partir daí fazer a transformação da sociedade. E aí eu quero fazer uma proposta de um trabalho final aí para vocês, Marvin, Vinícius e Victor, a saideira do nosso, do curso de vocês. E nesse trabalho vocês vão fazer um filme agora na mente de vocês. Esse filme dura no máximo dez segundos. Primeira cena do filme, a chegada de vocês, primeiro dia de vocês entrando no Campo Espaço Fundo. E os próximos nove segundos aí, tudo aquilo que vocês passaram de oportunidade, tudo aquilo que vocês construíram de conhecimento, todos os projetos, todos os trabalhos, tudo que vocês cresceram ao longo desse curso. E a última cena, esse momento de agora. E aí eu quero, com isso, trazer claramente e dimensionar o quanto a educação é transformadora. Eu tenho certeza que ela ou foi para vocês, eu tenho certeza que ela foi para mim e para todos os meus colegas. E que essa transformação ela nos motiva enquanto servidores da área de educação para lutar e para conquistar cada vez melhor condições para vocês trabalharem com os nossos colegas e vocês estudantes virem para a nossa instituição para conhecerem as suas construções de conhecimento. É por isso que o Lucas comentava que a gente acredita muito nisso e é por isso que a gente quer cada vez mais estar fortemente com uma instituição em condições melhores ainda de estar recebendo vocês. O Marvin nos deixou todos emocionados hoje na sua fala e que bom porque a nossa sociedade muitas vezes ela é muito dura e nós que somos na área de TI temos uma fuma um pouquinho maior ainda por sermos na área exatas e às vezes é mais duro ainda um pouco mas que bom a gente poder nos emocionarmos e podemos mostrar que sim somos seres humanos que se sensibilizam com os momentos que trazem a emoção à tona. E aí eu quero trazer uma pequena fala da colação de grau que eu fiz que dizia o seguinte para que sejam conscientes de seus deveres conforme os princípios da ética da justiça e da solidariedade para com a pátria e a humanidade solidariedade com a humanidade e com a pátria e Marvin ser solidário só que se consegue com a emoção só se consegue nos colocando no lugar do outro só se consegue solidariedade quando temos um profundo respeito ao ser humano e respeitar o ser humano é nos despirmos de todos os preconceitos de raça de gênero de religião de partido político enfim de qualquer tipo de preconceito e aí poder enxergar no outro apenas o que ela é uma pessoa em quem possamos falar possamos entender e nos colocar no lugar dela e a partir daí buscar praticar muito fortemente a solidariedade empatia então parabéns Marvin pela tua fala e pela tua forma como te expressar hoje aqui caros formandos e formandos não formandos só já vem no ritmo caros formandos quero aqui dar mais uma vez os meus parabéns para vocês e desejar muito sucesso na continuidade de caminhada de cada um e de cada um meu muito obrigado pela atenção de cada um e de cada um gente vamos agora então para o encerramento cumprida a ordem do dia dessa sessão solene virtual desejo em nome do Instituto Veral de Educação Ciência e Tecnologia Sul e Grandense congratular-me com os formandos agradeço a presença virtual de todas e todos e declaro encerrada essa sessão online de formatura uma boa noite para cada um e para cada uma um abraço e podem festejar gente fique à vontade abre os microfones aí parabéns parabéns pessoal parabéns parabéns para os pais e familiares parabéns pessoal vocês realmente merecem muito saudades muito saudades obrigado por tudo tá agora é focar no futuro nas próximas atividades tarefas e é isso aí parabéns gente tchau tchau gente tudo bom manhã tchau 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 tchau